Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindas a mais um vídeo no canal E gente, eu sumi né, um pouquinho O que aconteceu? Pós viagem, a gente chegou no domingo né, na viagem E aí eu postei pra vocês no segundo vídeo, e aí na quarta já era pra ter outro vídeo Porém, na terça-feira eu acordei com muita dor no estômago Febre, calafreios E aí eu fiquei o dia inteiro dormindo, de entrada, passando mal, o dia inteiro E aí gente, eu fiquei de terça até sexta-feira, bem ruimzinha, eu tava com virose Muita gente aqui tá pegando virose, assim Provavelmente pode ser por conta da água, porque pra quem não sabe, que eu moro aqui em Betim né Próximo a Brumadinho, onde que teve aquela tragédia no início do ano da Vale E aí, o nosso reservatório de água daqui, eles estão transferindo pra lá E aí a gente não sabe como é que tá sendo o tratamento dessa água daqui de Betim Então provavelmente pode ser sido a água que deu essa virose E aí na sexta-feira, aí no sábado, meu marido começou também E ontem que ele tava melhorando, né, ele também deu a mesma coisa que eu Eu vomitei, nossa, foi muito horrível E ele também passou mal também, aí ontem que ele melhorou Então tipo assim, eu não tinha o que gravar pra vocês Eu não tava disposta semana passada pra poder gravar E aí hoje eu resolvi voltar com tudo, tá? É, hoje é quarta-feira, esse vídeo vai ir hoje mesmo Eu tô gravando a minha manhã pra vocês, tá? É, eu levantei agora oito e meia É, já tomei meu café, comei um pão, um pão, um toddy E agora eu tô em lá na avenida, compro umas verduras aqui pra casa, tá bom? Meu telefone está descarregando, porque ele descarrega demais cedo Mas já vou deixar carregando aqui assim que eu chegar e mostro pra vocês o que eu compro e pular, tá bom? Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito Ativar o sininho e as notificações E bora pro vídeo Bom meninas, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei lá no sacolão, tá? É, eu comprei tomate, pepino, abombrinha, abacaxi, couve, limão, batata, cebolinha Amo essas cebolinhas miudinhas, gente, que dá pra eu dar uma versão e pronto Alho, chuchu, mamão e banana Foram só essas comprinhas que eu fiz pra semana, tá bom? Antes das compras do mês E ficou em 22 reais Está com sol aqui hoje, ó Vou mostrar pra vocês, está super nublado Mas está no mormar, vocês não tem noção, olha como é que eu suei Pra ir ali na avenida Ai meu Deus, agora eu tenho que arrumar aquelas coisas ali Arrumar casa, fazer almoço Ai meu Deus do céu Mas é bom, né, gente, cuidar das coisas da gente Da casinha da gente Enquanto isso O bonitão está ali de boa, ó Tenho que dobrar essas roupas Guardar todas ainda Ali, gente, está mega Deixa eu ver se dá pra vocês verem Mas está muito, muito, muito nublado, ó Não sei se chove Essa semana, desde segunda-feira Está querendo chover, mas não chove Desse jeito Enquanto isso, esse bonitão está ali de boa Vem cá, pretão Vem Vem cá Vem cá, mamãe Ih, meu filhito Tudo bem, meu pequenininho Vem cá Vem cá Vem cá Música Gente, como é que eu organizo aqui, ó Aqui eu coloquei os tomates, aqui eu coloquei abobrinho, chuchu e o pepino, limão A cenoura eu deixo no saquinho, a cenoura eu já tinha Mas conserva mais, tá? É batata e aqui as cebolinhas Nessa vasilha aqui tem ainda repolho Aqui tem ovos Lá atrás tem ainda abóbora E aqui também tem esse tomatinho cereja E esse que eu organizo aqui Tá? Ó gente, comprei as guardadas Agora eu vou começar a organizar aqui em casa Na quarta-feira Eu organizo assim bem de leve Tiro poeira, usar o chão Arrumo aqui a cozinha Tiro poeira, usar o chão Arrumo aqui, ó 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 Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And we'll grow in number Fuel bottom to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fuel bottom to see the horizon Turn us to thousands Boom man Moving on to the horizon Netflix Jack Quando ele não trabalha, então é mais tranquilo, tá bom? Então, é só pra você saber, quem ainda não sabe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó, gente, pra limpar a pia, eu pego esse Mr. Muscle aqui, ou SIF, tá? No SIF eu não tenho, com a esponjinha de banheiro, que eu já tenho. Tá no espelho, gente, eu venho com meu álcool, ó, e com papel toalha. Tá no espelho, gente, eu venho com meu álcool, ó, e com papel toalha. Eu não sei o que você quer, vamos fazer um pouco de divertimento. Até a próxima, meu amor. If you feel like I do right now Don't say you're on the run to the other side My love Bom menina, agora de fazer o almoço Eu vou fazer uma batatinha frita Uma fraldinha com cebola Arroz, feijão e salada Só isso, bem simplesinho, tá? Então bora lá Primeira coisa que eu vou fazer É picar o alho pra poder temperar a carne E fazer o arroz também Olha que ruim é maravilhoso, gente Bom menina, agora de fazer o almoço Oh gente, eu vou temperar a carne agora Aí eu vou usar Um pouquinho de alho Que eu triturei Vou usar também sal Chimichui E pimento do reino Um pouquinho de alho 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 A carne já deu uma temperadinha, já tá na segunda água do arroz. E como vocês viram, eu já piquei a couve e a cebola também. Então, bora lá. Colocar um pouquinho de óleo. Você pode pôr azeite também, tá? Sem problemas. E eu já vou jogar já a minha carne. Como eu falei, é fraldinho, tá gente? Vou tampar ela pra cozinhar, tá? Pra que ela fique mais suculenta. Almoço pronto. Aqui nós temos um feijãozinho de ontem, que eu cozinhei ontem, então tá novinho. A nossa carninha, tá vendo que o fundo pegou um pouquinho queimado, mas não queimou a carne, tá gente? Tá tranquilo. Arroz. A nossa couve. E batuta frita. E esse é o nosso almocinho de quarta-feira, então bora comer. Bom, meninas, e esse foi o vídeo da minha rotina pela manhã de quarta-feira, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão. E tchau, tchau.